Olá, tudo bem? Santo Agostinho afirmou que há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Este vazio só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Por isso o salmista disse, Como as coças suspiram pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A nossa alma deseja, anseia e anela por Deus. Há uma profunda carência em nós que nada e ninguém pode preencher. Enquanto nossa alma não se encontrar com Deus, este vazio enorme e gigantesco vai existir e nos corroer. A minha alma anseia, anela e deseja encontrar e conhecer a Deus. Pois só nele encontramos a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Somente nele a nossa alma pode descansar e ter plena satisfação. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luz Carlos da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio e Jardim Esperança.